Olá, meus queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético. A energia do dia, está tão diferente, do que quando tive minha primeira experiência com meu parceiro, tantas coisas aconteceram de uma forma que nós esperávamos, meu parceiro ensina sobre potenciais e realidade, e quando eu o encontrei, em 1989, a informação que eu apresentei, era tão real naquela época como é agora, de que não haveria nenhuma guerra nuclear na virada do milênio, que haveria uma mudança de consciência e a rede magnética do planeta moveria-se. E agora a ciência estabeleceu uma conexão entre a consciência humana e aquela própria rede magnética. A informação científica foi apresentada até mesmo hoje, mostrando esta conexão. E no entanto, o que eu apresento a seguir, é a coisa mais esotérica que vocês poderiam imaginar. ensinar. Eu contarei uma história sobre o livre-arbítrio, sobre onde ele levou você e sobre o desenvolvimento da consciência humana. Não é complexa, mas se você sintonizar, poderá ser um pouco estranha. A humanidade tem livre-arbítrio não apenas para fazer o que ela deseja fazer sem intervenção do espírito, mas onde ela leva a si mesma, e sua energia, e sua consciência, e como as coisas funcionariam, e como ele pensa, ou se isso coopera ou não. Isso é livre-arbítrio da humanidade. todo o quebra-cabeças que está neste planeta, não é um teste de humanos, é um teste de energia. Vocês vivem uma vez após outra. Será possível, através de tantas gerações, que vocês fossem capazes de levarem-se por conta própria, aumentando a consciência da humanidade, e graduando-se, para aquilo que é a paz na Terra e um paradigma de existência totalmente diferente? Eu vim em 1989, porque isto, este é o potencial. E ele é medido por algo que eu agora, sobre o qual falarei. Todo o motivo, para as coisas acontecerem nos anos 80, como aconteceu, os trunfos que vocês viram. Mesmo aquilo, que é a queda da União Soviética, todas as coisas inesperadas, há mais delas vindo. Eles são contadores de uma mensagem, de tempos de mudança, de um aumento na consciência, onde a humanidade começa a amadurecer. Sair daquilo que eu chamo de parque de diversões, o jardim de infâncias, da consciência para a elegância da consciência. Uma que cria união, paz. É apenas o início de um novo tipo de humano, um novo tipo de sociedade. Mas nem sempre foi assim. Eu disse a vocês mais cedo, que nós poderíamos dar um título a esta comunicação, como ouvindo a voz do Espírito, ouvindo a voz de Deus. É uma metáfora, não é? Pessoas que se sintonizam espiritualmente, normalmente não ouvem uma voz vindo do céu. Esta é uma metáfora. ouvir a voz do Espírito é uma metáfora para estar sintonizado com a intuição dentro do seu próprio eu superior. De forma que você pode se conectar com aquilo que é mais elevado do que você é. ouvir e ouvir, isto é, entre aspas, a informação para vocês, a informação para o planeta. O motivo pelo qual é tão difícil ouvir isto, é uma metáfora. Ouvir é ser intuitivo. Todo motivo do porquê é tão difícil, é porque há um ruído baixo, uma metáfora para um ruído que parece ofuscar, ou seja, encobrir as mensagens. É como tentar ouvir algo enquanto há um ruído. É a melhor metáfora que podemos dar, mas o nível de ruído está começando a diminuir. E o que acontece quando vocês têm uma mensagem mais clara e melhor, é que vocês mudam, o mundo muda. Aqueles ao seu redor também ouvem o que está acontecendo, mesmo aqueles que não querem ouvi-lo, ouvem. A metáfora é ouvir. Não deixe este lugar pensando que vocês vão ouvir alguma coisa com seus ouvidos, isto é uma metáfora. Trata-se de estar sintonizado com a intuição de saber o que está correto, o que há de errado, o que está acontecendo com você, com o melhoramento dos potenciais do sentimento. Tudo isto é ouvir a voz do Espírito. A coisa mais difícil para nós ensinarmos, é o que meu parceiro tem ensinado por alguns anos. A forma mais fácil de vocês abordarem isso, quando ele diz que o seu DNA não está trabalhando em uma porcentagem de 100%. Está trabalhando na área dos 30%. Nos 30% é onde está, não está nem mesmo na metade. É uma metáfora. Não há instrumento que irá ser colocado em seu DNA para te dar uma porcentagem. Mas é o melhor que podemos fazer para dizer onde vocês estão, quando se trata da consciência da humanidade. Agora eu quero dar uma informação a vocês. Apenas que há um interesse. Como tudo isso começou? Para onde foi? Se vocês precisassem iniciar um teste de consciência no planeta, teria que ser em um campo de igualdade. E vocês teriam que começar com a mesma quantidade de luz e escuridão. E é isso que fizemos. Nós dissemos e contamos que a história da humanidade é curta. Mas o planeta tem estado aqui por 4 bilhões de anos e vocês têm estado aqui por 500 mil. É curto. A humanidade, como vocês conhecem, começou apenas 200 mil anos atrás com o processo de semeadura. Há 100 mil anos atrás quando Naremura estava lá. Há 50 mil anos quando realmente terminou e o teste estava funcionando. Vocês são novos. Vocês são novos. Toda a história é conhecida. Está preenchida com seres humanos lutando uns contra os outros. Vocês são novos. E agora isto começa a mudar. A ironia é que aqueles que estão ouvindo isto e alguns daqueles que estão na audiência já estiveram aí durante todo este processo. Uma velha alma. Nós demos essa explicação muitas vezes. Você se lembra do que você pensava ser Atlântida. Você se lembra do que vocês pensavam ser isto ou aquilo. E todas estas coisas estão em seu acástico e irão vir à tona. Simplesmente significa que vocês já estiveram lá e fizeram aquelas coisas. Vocês viram os cataclismas. Vocês estiveram lá quando as coisas aconteceram. E elas estão conectadas em uma memória que vocês não podem realmente compreender, mas está lá. O que significa? Conforme você sabe que você é antigo. Talvez você tenha começado, ajudado a começar o planeta. A irmandade é um grande exemplo daqueles de vocês que sentem-se inclinados a virem para a irmandade. Até mesmo nesta noite, uma reunião que celebra o início. Celebra uma época quando as mulheres tinham aquilo que era intuitivo. isso quer dizer elas receberam as energias xamânicas do planeta. Quem melhor para ter isto do que aquelas que dão a luz, que dão a vida? Representa um tempo no início um tempo de igualdade de uma sabedoria que era o início do teste. O DNA no início do teste estava estabelecido em 30%. agora espere. Porque não parece igual, não é? Rapidamente foi até 35. Rapidamente. Porque é aí que ele pertence para ter uma qualidade completa sobre a escuridão. agora permaneçam sintonizados. Ouça para o que eu quero dizer com isso. Estou dando algo a vocês que vocês deverão saber. Isto mostra a vocês em termos numéricos o poder da luz sobre a escuridão. quando vocês chegam a 35% do funcionamento do DNA ele é igual a 65% de escuridão. Agora para aqueles de vocês que não compreendem realmente os números não é 50-50 mas em termos de percepção era, em termos de poder era 35-65 35-65 35 luz, 65 escuridão é igual. Isso deve dizer a você que a escuridão é mais fraca do que a luz. Vocês têm menos porcentagem do planeta na luz e no entanto vocês estavam iguais a 65% da escuridão. A luz é mais poderosa. Vocês não precisam tanto dela para serem iguais. vocês começaram em 30 foram até 35 quase que instantaneamente. Começaram a crescer pois houve um isolamento. Não havia muitos de vocês. Havia Lemúria. Os Pleiadianos ainda estavam aqui ensinando vocês. E é aí que realmente começou o teste. Agora deixe-me contar-lhes algo sobre o que aconteceu ou o que acontece a 35. Há uma compreensão intuitiva do equilíbrio entre os gêneros no planeta. Quem faz o quê e por quê? É o que é celebrado, era celebrado na Irmandade Lemuriana. É um tempo quando os gêneros respeitavam uns aos outros e compreendem que o gênero feminino é aquele que está mais em contato com o espírito. E aquele pouco de estar mais em contato é o fato pelo qual elas dão a vida. E portanto, elas são aqueles que estarão em contato para ajudar a guiar as sociedades. Tão logo o DNA começou a perder a sua porcentagem, o equilíbrio de gênero se tornou disfuncional. Se você quer ter um teste de qualquer sociedade, onde quer que seja no planeta, e você quer saber onde está o seu DNA como uma sociedade, porque é diferente. O que nós damos a você é uma média de onde a porcentagem do seu DNA está hoje e onde eu estou chegando. Mas se você retornar e quiser saber onde estava, talvez na idade média ou talvez antes, de onde vocês foram até 25%, se vocês querem ver isso, tudo o que vocês precisam fazer é observar a disfuncionalidade em termos de gênero. As mulheres foram de respeito e xamanismo para a segunda classe, terceira classe, juntamente com os animais. Não havia nenhum equilíbrio. É isso que acontece quando a porcentagem começa a afundar para a sobrevivência. Não há elegância, não há apreço, há guerra, ódio, falta de cuidado, raiva. E então começou a subir novamente. Vocês chegaram em 30, e então 31. E então a média de 32. Oh, meus queridos, ainda há aqueles ao longo do planeta onde há uma tremenda disfuncionalidade de gênero. Vocês não retornarão a isso, vocês não conseguirão novamente até chegarem a 35, 40. e quando vocês fizerem isso, será tão intuitivo. Vocês olharão para trás e dirão, o que havia de errado conosco? Que não colocamos aqueles que poderiam fazer melhor onde eles pertencem. quando chegam em 25% a 30%, o mais forte vence, aqueles que têm mais músculos vencem. Velho, um velho pensamento. desequilíbrio de gênero. Vocês querem ver uma sociedade equilibrada, trabalhando em 35% e acima? Então procurem pelo equilíbrio de gênero. Respeito. Apreço. Eu darei a vocês algo que meu parceiro sempre fala a respeito. Encontre a sociedade mais antiga, a cultura que mais tempo viveu no planeta. Olhem para os indígenas e descubram o que eles fizeram. O que os registros dizem? E eu direi o que os registros dizem. Mulheres eram as chamãs. Mulheres, aquelas que dão à luz, já dizemos isso várias vezes, elas estão mais próximas do espírito. Elas têm uma melhor habilidade intuitiva. Imagine ter alguém ser capaz de guiar, que podem ver e sentir. E a voz de Deus é clara para elas. Isso é equilíbrio de gênero. Os homens sabiam. Os homens dependiam disso. E as mulheres dependiam dos homens para fazer as coisas que os homens fazem melhor. Equilíbrio de gênero. Ainda está por aí. Os indígenas que têm estado por aqui por muito tempo. Isso nunca mudou. Quando chegou a 32, eu falei com meu parceiro. Porque a bola de neve estava girando. E nós já vimos isso antes. Esse planeta estava começando a se elevar em seu caminho para 35. Em seu caminho para um equilíbrio, uma igualdade, talvez até mesmo 36. Onde a escuridão correrá na outra direção. Meus queridos, se 35 é igualdade, vocês nunca viram isto em sua vida. Até agora. Vocês estão quase lá. A escuridão está fugindo na outra direção. está saindo da floresta, como se diz. Imagine o exército da escuridão que pode recrutar de seu próprio país aqueles que apenas podem ver a escuridão. Que então vão correr para se juntarem a eles. Para poderem ser desfuncionais junto com eles. Eles não têm nenhuma ideia. A escuridão não pode olhar para cima, para um nível mais elevado. Ouçam. A escuridão não pode olhar para cima e ver a luz. Ela apenas vê a força da escuridão. Ela não compreende que ela pode ser muito bem derrotada. Ela não compreende que ela perderá. Tudo o que ela pode ver é ela mesma. É tudo o que ela pode ver. É tão óbvio, não é? O que está acontecendo agora neste planeta. Nós dissemos anteriormente, agora, conforme eu falo, vocês têm a política mais disfuncional que vocês jamais tiveram neste país, que é os Estados Unidos. Jamais. E representa aqueles que estão cansados do antigo e o establishment não é mais desejado ou necessário. Qualquer coisa seria melhor do que isso. E é isso. Do que o que vocês têm. Isto é diferente. E isso é devido a um aumento contínuo na percentagem de DNA. Aquelas mulheres e homens no planeta que nunca estariam numa sala como essa para ouvir uma canalização. Estão sentindo isto. Integridade. Transparência. O desejo por algo que funciona. O desejo de saber que se você paga taxas, isso irá para algo que funciona. O desejo de saber que se alguém é eleito, ele terá integridade para guiar vocês em um caminho que ajuda aquilo que é o que vocês chamam o seu país. Integridade em lugares elevados ao invés de disfuncionalidade. uma população que está cansada de uma velha energia porque eles estão começando a ouvir a voz. A voz do Espírito é para toda a humanidade e não para alguns poucos eleitos. Mas aqueles poucos compreenderão melhor e serão capazes de se conectar a isto e saber o que ela diz. Mas conforme o ruído e a confusão e aquele barulho da escuridão começa a se tornar mais igual à luz, vocês poderão começar a vencer. Vocês começaram a ouvir. E aqueles que não ouvem ou não sabem o que é ou não estão interessados em estarem nesta sala, por exemplo, tudo o que é para eles será um novo início, uma nova consciência. eles não sabem o que estão ouvindo, eles não sabem o que estão sentindo, eles simplesmente sabem que querem mudança. As velhas almas reconhecem isso por aquilo que é e começam a trabalhar com isso e sabem que podem se conectar a isso, receber mensagens disto e orientação. Esta é a diferença. Mas toda a humanidade, toda a humanidade está consciente disso, toda ela. vocês estão se arrastando, se arrastando em direção a 36. E mesmo com as coisas que estão ao seu redor, conforme vocês derrotam a escuridão neste planeta, vocês estarão em 36. Agora isso significa que vocês estão vencendo. Também significa que o ruído que esconde a voz de Deus começará a diminuir e as coisas começarão a se clarear. a intuição virá tão rapidamente que vocês não saberão o que ouviram. A intuição permanecerá. Ela conversará com você com uma voz mais clara. Vocês poderão até mesmo ser capaz de pará-la e examiná-la. O problema com a intuição é que ela é coberta pelo ruído. É uma metáfora. Eu espero que vocês compreendam. Coberta pelo ruído significando que os seus pensamentos intuitivos são tão evasivos porque esta energia de fundo impede que ela seja vista e ouvida. A lógica dentro do seu cérebro está o tempo todo dizendo que não é acurado ou talvez que é apenas você ou um desejo da sua parte. Tudo isso é da parte daquilo que é a percentagem de seu DNA. E conforme ele começa a arrastar-se até 36, tudo muda. a lógica de seu cérebro muda porque está no DNA. Há um despertar, um DNA mais eficiente. Vocês pensam de forma diferente. Todas as coisas que têm sido dito a vocês na psicologia começam a mudar para algo mais. A sabedoria se torna algo intuitivo, não algo que você desejaria ter. a sociedade começa a mudar. Em geral, soluções para aquilo que não tem solução começam a acontecer. Novo pensamento, amadurecimento quando vocês puderem ouvir melhor a voz do Espírito. em geral, meus queridos, vocês estão em 35. A média, alguns nesse planeta, ainda estão em 27. Como você pode saber? Como eles tratam suas mulheres? Equilíbrio de gênero. Agora, eu quero dizer algo para que ninguém compreenda equivocadamente isto. Há diferentes doutrinas ao redor desse planeta que são belas. Comércios que vieram das culturas onde essas doutrinas estão. E disseram sobre a beleza, o amor e a igualdade de Deus e o Criador. E todos eles pregaram a união. E todos eles falaram de um único Criador. mas são os homens e mulheres que interpretam isto para seu próprio uso. É para estes que vocês estão olhando. A doutrina pode estar correta. Mas é a porcentagem de sabedoria que interpreta a doutrina. É para isto que vocês estão olhando a 27%. As doutrinas neste planeta, quase sem nenhum questionamento, ensinam a beleza de Deus. A união. Uma forma de vocês trabalharem juntos e adorarem o mesmo Deus e não matarem-se uns aos outros. Todas elas. Mesmo aquelas que parecem estar com problemas umas com as outras. Se vocês estudarem e ver o que os mestres realmente disseram, eles disseram amem-se uns aos outros, amem-se primeiro e imitem Deus. É disso que se tratam as doutrinas do planeta? Vocês estão em 35%. Há uma igualdade aqui. Vocês estão começando a ver a luz e a escuridão está mudando tudo. Se vocês deram uma olhada na história, vocês caminharam muito. Demorou muito tempo para chegar aqui. Meus queridos, nós já vimos isto antes. A bola de neve está rolando. E não há nada que irá impedi-la. E em seu caminho estão todos os tipos de coisas sobre as quais ela passará por cima. E parte das coisas pelas quais elas passarão por cima é o establishment. E se isto não mudar, eu quero que vocês observem algumas coisas de estabelecimento muito grandes roírem e a bola de neve simplesmente irá derrubá-los. Não fiquem alarmados. Não pensem que é o fim do planeta. Quando certos tipos de coisas acontecerem, criaram medo. Será apenas por estar em 35%. Vocês estão no lugar certo, na hora certa. Eu já disse o bastante. Quando vocês saírem daqui, eu espero que compreendam esta mensagem. Ouçam a ela novamente se precisarem. É sobre aquilo que é o quociente de luz e escuridão do planeta e você. é sobre o fato de que vocês estão vencendo. E é por isso que eu vim. Porque é difícil falar para aqueles que estão vencendo quando eles nunca venceram antes e eles têm uma consciência de perdas. É nisso que vocês estão trabalhando. Permaneçam com a cabeça erguida quando saírem deste lugar e saibam quem vocês são. A mensagem de Kryon nunca muda. Ela está em seu interior. É aí que está a fonte criativa. E sempre foi. E vocês entenderam. E assim é. A mensagem de Kryon. A mensagem de Kryon. A mensagem de Kryon. Legenda Adriana Zanotto